A CIDADE NO BRASIL Tudo é tão branco, sem razão Não é um quarto, é uma prisão E eu estou aqui tentando sair em vão E nem que eu tente acordar Não há como me concentrar Pois o que passou marcou demais meu coração E nada poderá mudar O meu destino que é vagar Pelo meu quarto vendo teu semblante Que é tudo que eu não quero lembrar Memórias custam apagar Daria tudo pra ser como antes Pra mim E quando eu tento apagar Da minha mente o que viver Não resta nada pra me tornar feliz E aí eu tento aceitar Que assim vai ser melhor pra mim Mas não dá pra acreditar Não dá E se algum dia eu me livrar Eu não irei comemorar Pois estaria testando a desistência Mas eu não posso aceitar Ficar aqui nesse lugar Ouvindo a voz da consciência que me diz Que nada poderá mudar O meu destino que é vagar Pelo meu quarto vendo teu semblante Que é tudo que eu não quero lembrar Memórias custam apagar Memórias custam apagar Daria tudo pra ser como antes E nada poderá mudar O meu destino que é vagar Pelo meu quarto vendo teu semblante Que é tudo que eu não quero lembrar Memórias custam apagar Memórias custam apagar Memórias custam apagar Daria tudo pra ser como antes Como antes Como antes Como antes Como antes Como antes A mim A mim A mim A mim A mim A mim Amém Se a minha vida acabar assim Tu não vai sentir falta de mim Mas por que você sentiria Você nunca agiu assim O mundo vai ser igual Não vai sair do normal Não vai mudar, você não vai mudar Até porque nunca notou Me cansei da falsidade Me cansei da ilusão Não quero saber a verdade Que reside em teu coração Porque não é meu direito Te levar à depressão Mas eu diria bem feito Se tu morresses na solidão Mas se hoje não acabar E amanhã não acordar Sabendo que você se importa Que eu erraria e acabar Eu vou fazer como eu sempre quis Fazer alguém muito feliz Sem pensar, sem duvidar se vale a pena E não vou mais pensar No que as coisas têm de ruim Eu não farei A minha vida acabar assim Não vou mais pensar Não vou mais pensar No que as coisas têm de ruim Eu não farei A minha vida acabar assim Hoje procurei Mais de mil razões Para não querer te conquistar Hoje encontrei Mais de mil razões Para não querer E te largar Pois ontem Eu pude ter certeza Que ia te ter pra mim Mas você mudou Voltaste Por pena Para quem você não gosta E assim Me humilhou E agora Vou me enganar Dizendo que tu és tudo o que é ruim Mas eu podia ter tido pra mim Estar com você ao meu lado É estar na solidão Eu ganho hoje Mas ao ficar na tua mão E andar junto contigo É andar na contramão Mas ser só teu amigo É castigo É como ter os dois olhos vendados Sabendo que não posso ver teus olhos azulados Prefiro não te ter Prefiro ser mais um soldado Marchando cansado Para dormir sozinho até te achar E andar no meu lado 목的是 šitu Lav Avenue Amém Mas são os dois Se inscreva no canal. 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 E a história, Se inscreva no canal. E todos sabem, Pior, Se inscreva no canal. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Você vai me ver Já tentei ser mais do que eu sempre fui Mas esqueci que é impossível crescer Pois todo o sangue que nas minhas veias flui Ainda não conseguiu aquecer meu coração Inabalável não há como fazer você Preparar pra pensar como eu tenho agido Nos últimos dias em que eu vivi Você não merece tudo o que eu ouço sentir Você não merece tudo o que eu ouço sentir E dói demais E dói demais Que eu vou ser assim Nunca há paz pra você nem pra mim Por isso eu quero saber o que fazer E nada mais parece te amar Não há ninguém aqui pra você Não há ninguém aqui pra mim Você não merece Não há ninguém aqui pra mim Não há ninguém aqui pra mim E agora que você compôs essa canção Esvaziou o ódio do seu coração Viu que não é assim que você vai parar de chorar E os teus olhos que não podem nem mais se fechar Se toda vez que fecham te fazem lembrar Memórias que a mente insiste em guardar Pra te fazer chorar Pare de chorar Pare de chorar Feche seus olhos e durma E vá sonhar No seu sono profundo Você sem querer mais acordou Quero um sonho que você nunca sonhou E uma razão pra voltar a amar Aquele que nunca te amou Então deixa eu cantar Pra você dormir E nunca mais acordar Do sonho que eu fiz Deixa eu cantar Pra você dormir E nunca mais acordar Do sonho que eu fiz Pra ti Pra ti Pra ti Nunca mais acordar Deixa eu cantar Pra você dormir E nunca mais acordar do sonho que eu fiz Deixa eu cantar pra você dormir E nunca mais acordar do sonho que eu fiz pra ti